Pratique bastante. Escolha uma prova. Os Vigias do Rebanho atacam rápido. Derrube-os sorrateiramente para provar sua habilidade. Muito bem. Escolha uma corda e desça para começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não consigo te converter. Será que vou aprender lá nos Caldeirões? O que? Eu estou aqui. Comanda pela cabeça e descanso dos tempos. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.